Quer começar ou...? Não, começa, você pode começar. Você tem mais... É que eu não tenho mais repertório pra começar. Você tem mais prática. Eu não tenho mais repertório pra começar. Dá um oi pra galera aí. Oi, e aí? Tavam com saudades de mim. Pronto, começa assim. Vai, dois, três, e... E aí? Não sei se vocês tavam com saudade de mim, mas voltei aqui pro On Air. Sou eu e... Quem é você? Sou o Guilherme, designer. Eu sou o Jaime. Guilherme de volta. Ontem ele deu um rolê de SAMU. E hoje a gente tá de volta com o Zickers BR On Air pra falar de Nike. Novidade é o Sock Racer de Flyknit. Só que antes de começar esse vídeo, o Gui deu uma estudada sobre o Air Sock Racer. E aí vai falar um pouco dele e a gente vai depois mostrar as novidades. Bom, o Air Sock Racer é um dos modelos mais antigos da Nike e até do mercado como um todo, que exploram esse lance do tênis de meia. Hoje ele pode ser considerado um precursor do que a gente conhece como Flyknit, como tricô tecnológico. Ele surgiu em 1985. Tem uma certa divergência em relação às datas, né? Porque a Nike tem divulgado como o primeiro lançamento dele em 1986. Tem até o lance de, ah, depois de 31 anos ele tá de volta. Porém, desde 1985 já rolam tanto fotos dele quanto anúncios e revistas. E até essa volta dele nesse ano era divulgado como se em 1975 fosse o ano em que o Sock Racer surgiu. Então tem essa leve briguinha que ninguém entende o porquê que surgiu. Pelo menos nós consideramos como um 1985 porque foi o que sempre foi dito, né? É, acho que é uma coisa rapidinho. É, acho que é uma coisa semelhante, sei lá, com o Superstar também. Tem um pouco desse lance de quando que ele realmente nasceu. Porque acho que ele foi vendido no final do ano e aí depois, mais que seja, voltando ao Sock Racer. Na SBR número 11 a gente fez uma matéria aqui sobre o Modern Comfort, né? Que é essa família de tênis confortáveis que unem lance casual com o esportivo e que todos tem meio que em comum essas características como o lance de calçar com uma meia. São tênis normalmente mais leves, mas... É, o Modern Comfort na verdade é uma proposta da Nike de apresentar tênis não esportivos, mas que tenham conforto de tênis esportivo. Tem o Roche, o Arache, Lunar Charge que acabou de sair e entra na fila, Sock Dart, Air Sock Racer que agora vem com o cabelo de Flynish que a gente vai mostrar daqui a pouco. A matéria é com o Dylan Rush que ficou conhecido pelo design principalmente do Roche que talvez tenha sido o mais bem sucedido integrante da família até hoje, né? Do lance que une todas essas características que a Nike está agora dando continuidade com o retorno também do Sock Racer, né? Antes de mais nada, acho que vale lembrar que assim, o Sock Racer quando saiu na época ele surpreendeu muita gente pelo design, ele tinha um design não convencional, não tinha cadarço eram duas tiras afiveladas e na época que ele saiu a cor principal dele era amarelo e preto até a própria Nike chama de Bambubi, que aí tem a ver com as abelhas e tudo mais e na época o tênis foi super adotado pelos maratonistas, triatletas e também conseguiu angariar fãs fora do esporte muita gente considera ele meio um clássico cult, assim, eu não sei muito bem o que isso quer dizer mas ele foi percussor assim, ele derivou outros modelos como Air Sock, Air Flow, Air Current que também é irmão direto da Air Flow e o Aqua Sock e aí em 2014, muito tempo esquecido, ele fez um primeiro retorno mais tímido que era no pack Genealogy of Free, um pack que celebrava todo o desenvolvimento da família Free pela Nike eu arrisco dizer que o Air Sock Racer, na época que ele saiu, ele trazia duas coisas que eram assim foram sempre obsessões na história da Nike primeiro, o tênis que calçava como meia, sem muita costura, sem muito painel era um cabedal de nylon com um pequeno pedaço de suede pro lado de borracha e a outra obsessão da Nike também era com calçados que mulassem a passada natural queria um tênis que passasse a sensação de que você estava correndo descalço correndo, andando descalço foi assim que nasceu a família Free por muito tempo, os modelos da família Free, eles traziam números então quanto mais próximo do zero, era mais próximo da pisada natural tem o 5.0 que foi muito famoso teve o 3.0 com o 1.0, que na verdade era só uma palmilha dentro de um tênis no caso era um Hyper Fuel e aí agora a Nike deixou de lado essa numeração e hoje isso adesta como Free o Sock Racer de Flyknit, ele une assim, duas opções da Nike e aí ele volta atualizado com a tecnologia que a Nike conseguiu desenvolver 31 anos depois bom, vamos ver o tênis aí pra ver qual o resultado até pra complementar minha vasta pesquisa, achei até mesmo que saiu na época o Air Sock Racer e uma versão Trainer dele também as tiras tinham como se fosse um reforço na parte de dentro do pé pra dar mais firmeza, pra dar mais suporte o Trainer era como se fosse um modelo mais pra um treino funcional poderia ser tanto de corrida quanto de outras coisas no que a gente conhece como Trainer até hoje o Air Sock Racer tradicional que a gente conhece era pra mais agilidade mesmo resumindo, o Trainer era um pouco mais pra ser mais castigado e aí acho que o Racer era alguma coisa mais de corrida é, era mais pros maratonistas mesmo bom, e numa fase de mágica esses são os Air Sock Racer Flyknit essa é a nomenclatura oficial olhando de perto dá pra ver que ele traz muito mais coisa do que só o que está descrito no nome tratamento Ultra no seu lado pra quem não sabe, tratamento Ultra é um jeito que a Nike encontrou de deixar os seus lados mais leves já foi usado em celular de Air Max 1, Air Max 90, Air Force One o que mais que vocês lembram aí? até nos outros Air Max clássicos 95 o Araxi basicamente assim, a Nike foi e escavou o solado e tirou todo o excesso de material que ela achava que não era essencial pra estar ali não, ela não precisava estar ali o que acaba acontecendo é que o tênis acaba ficando muito mais leve de verdade e aqui, você pega o tênis na mão e você vai perceber que assim, o tênis é bem leve o que você achou dele? eu achei bem interessante, eu achei bem legal acho que desde a época que começou até o próprio Sock Dart retornou ele deixou bem em evidência esse tipo de design, esse tipo de tênis que trazia com ele esse lance das meias achei legal o retorno e ver a forma como ele foi atualizado também acho bem legal o Fly Knitting encaixou muito bem, acaba que não muda muito do visual né é, a silhueta comparada com a original assim, ela é bem fiel o cabelo aqui é bem elástico em todas as partes o painel traseiro manteve o painel de suede que é um material bem parecido também com o da tira fato interessante assim, eles usam duas fivelas né a explicação é que assim, a primeira é pra impedir que o pé ande dentro do tênis ela faz a função de segurar o pé, impedir que ele se mova pra frente e pra trás enquanto a segunda também uma função de ajuste, dando mais firmeza ao tênis e ao pé a gente tem três das cores né, que chegaram ao Brasil a primeira delas que a gente pode falar é a própria da abelha né que é o clássico amarelo e preto a trama é bem mesclada né, o amarelo acaba que sobressai mas a trama é bem amarela fios amarelos e preto né, na Trener de Flyknit tem essa segunda que é um cinzinha, que é resultado de fios pretos e brancos meio Oreo, vamos dizer assim e aí tem esse meio degradê né, que é uma cor masculina pra não ser injusto com as mulheres a Nike acabou de lançar uma cor em degradê também feminina ela vem com as tiras azul bebê, tem um pedaço amarelo, rosa e aí ele faz um tênis todo degradê será que ele é confortável? olha parece ser muito legal, mas chegar por no pé deixa muito curioso só de pegar na mão você fica muito curioso de saber mesmo como que é essa sensação acho que ainda vale notar que mesmo 31 anos após o lançamento do Air Sock Racer original ele tem uma cara bem diferentona né tanto é que a Nike tá usando ali o slogan Still Weird ou Still Crazy e... e... ajuda filha da p*** a Nike ela faz meio que até questão né, de reforçar esse lance de que é um tênis que ele é estranho, ele não é algo que você vai olhar e se apaixonar talvez não vai ser uma paixão à primeira vista hoje é um tênis mais fácil de ser aceito né tanto é que é igual o Sock Dart o Sock Dart quando voltou acho que em 2014 muita gente não conhecia, eu não conhecia quando ele voltou e assim, fiquei maluco pelo tênis parece que na época lá, em 2004 alguma coisa assim, o tênis era muito esquisitão e assim, foi difícil a galera aceitar porque ele entra nessa leva né até o próprio... até o próprio Dylan na entrevista ele comenta justamente da relação dele com o Sock Dart e é interessante de ver ele que hoje participa diretamente né da criação dessa nova leva de Modern Comfort ele mesmo não aceitou de uma maneira muito legal o Sock Dart não era algo que ele gostava muito e hoje o cara tá atualizando coisas que vieram até antes do Sock Dart pra quem gostou do modelo, ele já tá disponível no Nike.com diversos revendedores da Nike Sportswear além disso em diversas Nike Stories espalhado aí pelo Brasil fala aí aqueles recados que o Ricardo sempre fala chuva de likes tá, vamos repetir então sigo de volta, sei lá então ó, se você gostou do vídeo ou também se não gostou dá um joinha aí, fortalece a gente assina o canal, curte nossa página do Facebook dá os likes no Instagram lá Twitter onde mais a gente tá Jaime? acho que é isso aí né? Snapchat estamos em todas as redes sociais aí bom, então é isso? é isso valeu valeu até a próxima Tô com a luz na cara, eu vou olhar ali e só vi mancha assim vai apagar aqui do meu lado hein? você quer esse balde? vai que você vomita não é sério? não mesmo? sério então beleza dá uma girada bem forte a hora que parar gente você faz o gesto ridículo do passe de mágico é? 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 é?